As toalhas de mão no banheiro de casa devem ser individuais? É comum que essas toalhas a gente higienize as mãos, acabe lavando os olhos, a boca. Então, nessa fase, é melhor que a gente tenha toalhas individualizadas. Roupas de cama e banho devem ser trocadas com mais frequência? As roupas de cama não são necessárias às trocas frequentes, mas as roupas de banho sim. Até porque muitas pessoas acabam se utilizando dessas toalhas para enxugarem o rosto, os olhos e até mesmo o próprio nariz, sendo uma forma de transmissão do vírus. Que utensílios não devo compartilhar mesmo com familiares? Eu não devo compartilhar com as pessoas à minha volta, talheres e copos, porque isso sim é uma forma de transmissão. Aliás, tome um pouquinho de cuidado, inclusive, no compartilhamento do celular. Olha, quer usar o meu celular? Olha, ele quer falar com você? Isso é uma forma também de transmitir o vírus.